Continuando na escola, Sebastião Veneira dos Santos. É, aqui com o nosso ilustríssimo diretor Cristiano Porto, nesse projeto Salas Temáticas, que com certeza é uma novidade, é justamente uma potência dentro da ala transformadora de educação. E aqui em Nova Tribuna, é bem verdade. Quem diria, eu como pedagogo, quem diria há 20 anos passado, você imaginar uma escola pública tendo dentro do interno dela a sala de cinema, completamente programada, climatizada, sem causar transtorno de barulho para fora. Então, tudo aqui nessa escola e nesse projeto Salas Temáticas tem. Bem, professor, diretor Cristiano, isso aí com certeza, aquele sonho que sonhou sozinho, depois trouxe para os outros e hoje o senhor trouxe a realidade que muitos, evidentemente, só acreditam quem está vendo. Você está tendo oportunidade, porque um projeto no papel, ele é apenas algo escrito. Quando você vê a realidade e você tem a oportunidade de vir conhecer, quando eu apresentei a Secretaria de Educação, a Secretaria de Obra, mostrando esse sonho e eles acreditaram em mim, depositaram a confiança, e estamos vendo essa realidade, uma sala de cinema, no sentido aqui que é uma sala de vídeo na escola, nós também somos a primeira escola a ter isso, porque é preparada exclusivamente para o professor trabalhar com o seu aluno. E aqui, basta fazer um agendamento ali no seu planejamento, o professor tem a sala à disposição para ele, para trabalhar com o aluno, um filme, um vídeo, uma aula, você pode trazer para cá, como você está vendo, realmente foi investimento, ar-condicionado, computador de primeira linha, a gente tem ali, entendeu? Foi investido televisão de 64 polegadas, o preparatório da sala é realmente para assistir o filme, é uma sala preparada escura, você está vendo que tivemos que abrir aqui para oferecer uma claridade para a filmagem, mas é uma sala preparada para o aluno, como se sente como ele estivesse no cinema, som de qualidade, e realmente aqui ele consegue ir além. E para todos os professores, como eu te disse, de ferramenta, é um sonho. Poxa, você pode vir trabalhar em uma sala de vídeo, todos os equipamentos, basta ele preparar tudo direitinho e trazer, e aqui está a realização também de um sonho, tanto para mim, para os professores, e oferecer isso para os alunos, né? Você está vendo aí, é para a gente a realização de um sonho e o aluno só tem a ganhar com isso aqui. Pois aí, pelo visto, pelo que eu conheço do Externo Sul, parece que só é aqui, nem nas escolas particulares, né, diretor? Você já viu alguma? É, eu não me lembro, eu sei que eu sonhava, então, e hoje eu estou vendo. Essa aqui já é uma das salas temáticas, onde realmente a preparação aqui, principalmente o ensino médio, né, que usa, que utiliza, porque realmente tem como todo, né, na parte com internet, com tudo aqui, então, poxa, nós estamos conectados com o mundo. Nós já assistimos aqui até lives, aqui no período pandemia, que você entrar aqui, que já começou a ideia, como eu te falei, para ela estar pronta hoje, teve que ter um começo, né? Aqui você pode assistir a live ao vivo, você que tem aulas, né, no sentido, até ao vivo, preparando mesmo para ter. Eu acho que é algo, assim, extraordinário. Extraordinário, porque a escola do futuro já no presente. Já no presente. É, porque até a pandemia trouxe aí uma série de indagações pelas quais a gente até hoje está refletindo e o senhor já está com, enquanto se pede, como de lá no Rio Grande do Sul, se pede o milho, o senhor já está com a polenta pronta. E as pessoas, né, até brincam, ah, Cristiano, eu estou falando aqui com os funcionários, porque tudo aqui tem o dedo deles, como eu te disse, é, do porteiro ao professor, coordenador, entendeu, diretor, nós somos todos. Se não juntar toda a equipe da escola e entender que somos um, não vai atingir a meta. Eles até brincaram, eu falei, eu já realizei meu sonho, eu estou tranquilo, eles falaram, eu quero que você sonhe mais. Eu falei, então, se eu começar a sonhar aqui, até aqui eu vou querer cadeira confortável, até aqui eu vou querer aquelas cadeiras aqui, para você falar, não, eu estou mesmo no cinema. Mas é tranquilo e a gente está feliz. E pensa bem, né, é algo que eu queria que essa semente pegasse. E como eu disse para você, né, de acordo a nossa escola, questão de verbo que vem, se outras pudesse, todo mundo abraçar essa causa e sala temática, gente, é a realização de um sonho para mim e pode ser o começo do futuro para as outras. E até, vamos dizer assim, para o Estado, para a nação, porque um projeto desse deve ser um projeto piloto, que ele tem licença, a gente está vendo aqui o resultado, né. E não adianta simplesmente, às vezes, querer fazer as coisas erradas, quando vemos uma coisa que está certa, é simplesmente não usar da memória para usar os caprichos, quem sabe, as pessoas para querer não valorizar aquilo que é positivo. E aqui, justamente, tem um projeto nato, que tem eficácia e que, com certeza, deve ser valorizado. Para finalizar, amigo, eu quero dizer para você o seguinte, o que a gente ouve é a educação, ah, não tem jeito, não é isso, é aquilo. Não tem sim, tem jeito. É um pouquinho meu com um pouquinho seu, um pouquinho de cada um, pegando essas coisas e acreditando nesses pequenos projetos, onde o foco aqui, o objetivo do projeto, eu te disse, e quero dizer para vocês, esse projeto, o foco principal é o aluno. O aluno é a nossa meta. E pode ter certeza, chegue para qualquer um, como você teve a oportunidade ali agora, ele sabe que ele tem tudo aqui para acolher o bom e o melhor que a escola pode oferecer para ele. E aí, e aí, o aluno é o aluno. E aí,